Ok pessoal, já de volta e agradecendo aí as pessoas lá do interior, lembrando o seguinte, o pessoal que participa muito com a gente ontem então, o pessoal participou intensamente aqui no programa, né? Reclamando, reclamando lá do interior. Na próxima segunda-feira, o livro está aqui comigo, que a gente ganhou a semana passada. Estou ansioso por esse programa, vai ser super divertido. Paulo Nascimento, vai estar aqui no programa. Paulo Américo de Oliveira Nascimento, uma das poucas pessoas que ainda me chamam de Elinho. E Paulo Nascimento é daquela época, quer dizer, eu sou da época, né? E ele vai estar segunda-feira aqui participando do programa com a gente, Paulinho Nascimento. Bom, vida que segue, vamos embora. Alexandre Paim, bom dia. Bom dia Hélio, bom dia Faria, bom dia a todos os telespectadores, o pessoal da equipe e da TV Diário, que sempre nos recebe muito bem. Prazer estar aqui novamente, né? Participando aí do programa. José Carlos Faria hoje com a bandeira do Fluminense levantada, que é o Fluminense campeão da Recopa. Até quase no finalzinho do jogo, estava 0x0, o Fluminense fez 1x0 e acabou fazendo o segundo também. Jogou bem o Fluminense. Bom dia Hélio, bom dia Paim, é um prazer estar aqui novamente. É, rapaz, e vencer com 10 e contra 12 fica muito difícil, né? Mas foi assim que aconteceu. Estou aqui agora, nesse momento, falando com aquele torcedor apaixonado. Tem até que comprar uma nova bandeira, que a minha já desfraudou tanto lá nesse vento e chuva, que já está meio gasta, né? Ficou gasta esse final de ano passado e com o início desse vou ter que comprar uma bandeira nova. Mas vida que segue, bom dia a todos. Você não acha a bandeira do Fluminense aí, não? Ah, sim. Não é que tem esgotado, não. É que não tem público, não tem muito público pra ela. Mas a outra, vermelho e preto, eu sei que vem de horrores, né? Não é assim, um canto do quanto é canto. Eu me recusei no domingo passado, fui ao Rio pra levar meu filho e ver o jogo do Fluminense com o Flamengo. Mas me recusei e ia ao jogo, rapaz. Eu fiquei na casa da minha filha e minha filha foi ao jogo. E eu fiquei lá com a minha esposa vendo o jogo na televisão. Porque a idade da gente, eu gosto de ir no Maracanã, eu gosto de ir no Maracanã, mas a idade já não me permite aquele tumulto. E eu ia na época daquela, da geral, cara, também, que a geral era uma coisa, ficar na geral era você procurar problema, né? Mas ontem com o Maracanã, com mais de 60 mil, quase 70 mil torcedores, você imagina, é bom que é um jogo de praticamente torcida só, né? É uma torcida só. Mas foi um jogo emocionante, principalmente pra quem era Fluminense, porque a gente perdeu lá, isso já tinha acontecido em 2008, ter perdido a Libertadores lá, ganhar no Maracanã, empatar na prorrogação e perder nos pênaltis. Ontem, quando o Fluminense ficou com 10, claro que voltou tudo aquela, vai fazer uma prorrogação com 10 contra 11, dificilmente vai suportar, né? Mas conseguiu fazer um gol e o pênalti, ele acabou acontecendo, não era pra ser uma falta, eu tenho certeza que aquele jogador não queria fazer pênalti, mas fez. Eu acho até que o cara ali foi precipitado, né? Porque eu tenho essa impressão de assistir o jogo, acho que o Fluminense pressionou o tempo todo, já era normal, tava jogando em casa, né? É um time melhor até que o da LDU. Só que o LDU se precipitou naquela situação de que ele tinha um jogador a mais naquele momento, a jogada era na lateral da área ali, né? E o cara foi muito com sede ao pote, fez um pênalti que... Innecessário. Talvez, se fosse pra prorrogação, ele tivesse segurado o jogo e deixado pra prorrogação, ia ser... o Fluminense levaria desvantagem. Faltou cabeça ali pros caras. Eu tinha quase certeza... Eu tinha quase certeza que daria prorrogação, porque interessava o Fluminense, né? De certa forma, não perdeu o jogo com 10, e ter mais tempo depois, ou menos, porque não tava lá na altitude, tava aqui, em casa. Então é razoável. E pra eles manter, ter a prorrogação, seria ótimo, porque era 10 contra 11. Então, mas de qualquer maneira, o Fluminense, eu acho que, pressionou e foi merecido. O que eles fizeram com o Fluminense lá, o Fluminense fizeram com eles aqui. É, foi isso, foi isso. Agora, não liga não, pai. Amanhã, 4 horas da tarde, quando for 6 horas, nós somos campeões da Taça Guanabara. Não liga não. Já são foro do mil, pô, já. Não, não. Depende do jogo de amanhã. Porque o Flamengo pode perder pro Madureira, pode perder pro Madureira, e o Fluminense fazer 9 em cima do Botafogo. Aí o Fluminense é campeão. Tem que ter uma chance aí, remota. Nenhuma, 0, menos 10. É ganhar o Botafogo de 9 a 0, não pode tomar um gol. E o Flamengo perder pro Madureira. Então, é... Então, eu acho que amanhã à tarde, nós somos campeões da Taça Guanabara. É, mas eu acho que eu acho, não desmerecendo o Carioca, eu acho que o Campeonato Carioca, assim como os outros campeonatos estaduais, estão muito já desgastados, né? A gente tem acompanhado. Eu gosto de assistir, porque eu gosto de assistir futebol. Independente de... A gente tá jogando um time da Europa, eu tô assistindo, eu tô em casa à toa lá, a gente tá vendo... Tem futebol, eu vou assistir. Sampaio Correio e Paysandu. A gente acaba assistindo. Eu assisto, rapaz. Eu assisto. Eu assisto. O Dax e Madureira, tô vendo. Eu acho que, por exemplo, o Rio de Janeiro e Minas, que tem os times... Minas Gerais tem Atlético, Cruzeiro e o América Mineiro. América, é. Que são os mais, né? Os maiores lá dos clubes. Eu sei que você vai falar. As poderiam fazer um... Regionalizar. É, um Rio-Minas, ou uma Copa Sudeste, e fazer com Série A e Série B, dar oportunidade aos times menores também participar. Porque esses estaduais estão... A renda é baixa, Você vê que a televisão já não tem tanto interesse em fazer a cobertura. Já foi época, né? Acho que da nossa época o campeonato tinha mais glamour, né? Por isso que o Flamengo vendeu os jogos dele, alguns jogos. Natal, Manaus, Fortaleza. Acho que foi Fortaleza. Três jogos o Flamengo vendeu. O João Pessoa. Natal, João Pessoa e Manaus. O Flamengo fez três jogos fora. O Flamengo tem uma grande vantagem, né? Não é porque eu sou flamenguista. Mas o Flamengo tem uma grande vantagem, que ele tem torcedor em todo o Brasil espalhado. E como não é comum esses torcedores virem ao Rio para ver, porque às vezes não tem nem condição financeira de ir, quando o Flamengo vai jogar nesses estádios, é a oportunidade única dos torcedores ver os jogadores de perto, assistir o jogo ao vivo. Então, lota os estádios. Você vê que nos Estados Unidos, o Flamengo foi jogar nos Estados Unidos, meteu 25 mil torcedores. Então, assim, é um diferencial pela grande torcida que o Flamengo tem, espalhada pelo Brasil inteiro e alguns países aí fora. Já que a gente está falando de esporte, de futebol, a semana que vem está estreando aqui o Diário Esporte Clube, né? Começando aqui, voltando, o programa de esportes aqui na TV Diário. Quero participar desse programa. Já falei com o Tatu. Bom, gente, vamos dar início aí aos nossos debates, né? Nós temos um assunto muito importante para falar no programa de hoje, que é mudança na lei eleitoral. E essas mudanças na lei eleitoral, até onde isso vai afetar? Vai afetar Terezópolis? Enfim, eles vão debater, tanto o Faria quanto o Paim vai debater esse assunto hoje. O Paim estudou bastante o tema para a gente falar sobre isso. Essa mudança na lei eleitoral. Mas antes, antes eu vou entrar um pouquinho na área de água, mais uma vez, na água, que vai ser rápido esse papo de água, porque o comércio está pagando a água mais cara, R$ 300,00. A água em Friburgo e Petrópolis, ela é bem mais barata, está aí, você está vendo a conta da água, em Terezópolis das lojas comerciais, agora fica em R$ 300,00. Eu queria que jogasse aí na tela, Gilberto, por favor. O valor da água em Petrópolis, em Terezópolis e em Friburgo, está ali a água de Nova Friburgo. A água fica em R$ 164,83. Isso para o comércio. A água mais o esgoto coletado, R$ 247,00. A água mais o esgoto coletado e tratado, R$ 329,00. Não, R$ 329,00. Isso em Friburgo. Em Petrópolis, que é o marido da Imperatriz, a água R$ 202,00. A água mais o esgoto coletado, R$ 316,00. A água mais o esgoto tratado, R$ 392,00. Ou seja, a água em Petrópolis e em Friburgo, ela é muito mais barata do que já é em Terezópolis, que agora está a R$ 300,00. Nós ainda não temos o esgoto tratado em Terezópolis. A hora que tivermos o esgoto tratado, aí a coisa fica... complica mais ainda. O Israel, lá de Água Quente, bom dia, meu amigo. E bom dia aos convidados. Continuam morando em Água Quente. Esse é o Israel, que está sempre reclamando lá da situação do abandono lá de Água Quente. Eu queria uma fala aí do vereador Rangel. Ele fala exatamente sobre a situação da água. Pode pôr aí, por favor. Da água. Você vê o absurdo. A gente tem aí 20 mil economias, que são os pequenos comerciantes, as salas comerciais, doutor Amorim, que tinham 50% de desconto com a CEDAI. Estavam em torno de R$ 165,00. Com essa empresa, foi para R$ 330,00. Ela realmente deu os 10% de desconto, foi para R$ 300,00. Ou seja, essas pessoas pagam aí hoje quase que 100% de aumento. E o prefeito diz o seguinte. Ele não tem poder de resolver. Essa é a realidade. Porque ele vendeu a outorga de água e vendeu todo o poder de resolver. Quando ele fez um convênio, que eu ainda tenho muita dúvida se isso foi legal, via Genersa, doutor Amorim. Para que eles lá no Rio digam se pode ou não. E aí agora, ele está de pilhas na mão, lá pedindo. Ou se está, eu não tenho certeza. Ele diz que está. Pedindo para que volte o desconto para essas pessoas. Que eles voltem a pagar os R$ 165,00. Na realidade, se ele fosse um homem de palavra e o que ele fez tivesse certo, eles ainda teriam que ter 10% de desconto em cima dos R$ 165,00 que eles pagavam. Mas hoje já estão pedindo, pelo amor de Deus, que só volte para os R$ 165,00. Não querem nem os 10%, que na verdade eles tiveram 90% de aumento ou até mais. E aí, tem pessoas até que dizem o seguinte, pô, eu estou indo lá na Águas da Imperatriz para pedir o cancelamento do meu hidrômetro. Não, não pode cancelar não. Porque o cara falou o seguinte, eu tenho um banheiro, eu vou passar a usar o banheiro da sala do lado. Eu vou dividir com o meu vizinho o banheiro dele. A gente, não, não pode não. É um hidrômetro para cada um. Cada um tem que pagar R$ 300,00 em uns pouquinhos lá. E aí, doutor Amorim, ele quando faz, e aí vamos lá, 20 mil economias, que parece que é aproximado isso, pagando R$ 300,00 são R$ 6 milhões, Fidel. Isso vezes dois, que já cobraram janeiro e fevereiro, a gente já está falando de R$ 12 milhões. Doutor Amorim, R$ 195 mil é dinheiro de gorjeta. Você está entendendo? O tamanho do negócio, o tamanho do negócio. A gente está falando de 20 mil economias só, que são essas que deu esse embrólio. Quando ele engana, não houve 10% de desconto. Porque se todo mundo observar, a Águas da Imperatriz cobra sobre 14 metros cúbicos, e não sobre 15 metros cúbicos. Está aí o vereador Rangel. E a gente continua debatendo essa questão. Tem mais de um ano que a gente está falando disso. Alexandre Paes. Olha, todo o processo da água, ele vem, a gente já vem criticando há muito tempo aqui, tem várias críticas, estendendo embate judicial, ele faltou muita transparência, foi um processo muito confuso. Eu tenho minhas dúvidas em relação àquela contratação feita do escritório de São Paulo, que o prefeito alegou, contratou, sem fazer a devida licitação, alegando que é expertise do escritório, no ramo. Então, assim, eu não sei qual foi a função desse escritório ali, porque, ao que me parece, o prefeito foi pego de surpresa com essa cobrança, a TV Diário, salvo engano, acho que foi a primeira a falar sobre esse assunto. Foi, fomos nós. Para denunciar essa diferença na cobrança de água. E aí, acho que despertou o governo, acho que eles não tinham essa noção. Então, assim, juridicamente, a Águas do Brasil, que é a detentora dos direitos da empresa aqui de Teresópolis, ela, se está no contrato, está na licitação, ela não tem obrigação nenhuma de dar esse desconto. Se ela quiser bater o pé e falar que vai continuar os R$ 300, vai continuar. E aí gera um problema para o pequeno comerciante, para aquele que tem sala. E hoje é o que o Rangel falou, o prefeito está lá com o Pires na mão, tentando reverter uma situação, porque certamente vai cair no colo dele, porque ele prometeu que a água seria mais barata e a gente está vendo que está sendo cobrado o dobro. Quando começar a cobrar o esgoto, a tratar o esgoto, salvo engano, é mais de 90% sob o valor do consumo. Acho que não chega a ser 100%. Parece que no edital, não sei se mudaram isso também, que agora a gente já tem até dúvida, eu faria, do que está, o que não está, porque eles anunciam, a gente confia no que está sendo anunciado pela prefeitura. E, de repente, você é surpreendido com essas notícias. Então, me parece que era mais de 90%. Então, nós estamos falando na ordem de R$ 580, aproximados, que é um pequeno comerciante que tem um banheiro e uma pia e vai pagar. A outra coisa, Hélio, que eu acho um absurdo e penso que não deveria ser dessa forma, é essa condição de cobrança mínima. Eu acho, cara, isso tem que ser igual à luz. Se tem o relógio, se tem o instrumento capaz de medir, você tem que pagar aquilo que você consome. Ainda que se crie uma taxa de manutenção, como é feita a taxa de iluminação pública, que existe, que é uma taxa para cobrir despesas públicas, ainda que tenha essa pequena taxa, de forma igualitária nas contas de água, o cara vai pagar o que consome mais R$ 20. Beleza, está ótimo. Mas eu acho um absurdo o que a CEDAI já fazia, e não é só da Águas da Imperatriz, a CEDAI também já fazia dessa forma, de cobrar às vezes por unidade. Muitas casas em Terezópolis, por exemplo, ela tem duas casas, é comum, né? O pai cedeu a laje para o filho, para a filha, construindo em cima. Aí a CEDAI chega lá, tem um hidrômetro só. Não, mas agora são duas unidades, cobra dois, consumo mínimo. Cara, a água passa pelo hidrômetro, independente se tem duas, se tem três casas. Para onde ela vai, você vai ter que pagar. Você está pagando, então não deveria ser cobrado por unidade, entendeu? Então, assim, é um absurdo que isso ainda acontece, e a gente acaba sendo prejudicado. Essa situação é uma situação que vai demandar tempo. O prefeito já anunciou, nas suas redes sociais, a prefeitura anunciou que o pequeno comerciante vai ter esse desconto de 50%, mas tem que ir lá na Água de Imperatriz, fazer um cadastro, comprovar que ele tem aqueles requisitos, que dá a ele o direito do desconto, e, salvo engano, é aquele virado para a rua, não pode shopping, não pode sala comercial, não pode as galerias. Então, assim, foi uma bea bomba resolvida, porque ainda ficou atingindo aí as centenas de comerciantes, e as pessoas que têm sala comercial. Eu, na relação da sala comercial, por exemplo, ainda não sei informar, porque eu tenho escritório e o condomínio lá ainda não falou nada a respeito disso. Se houve um aumento em relação à água, a gente está esperando até para ver que tipo de surpresa nós vamos ter daqui para frente. Eu vejo duas questões bem complexas na questão que o Paim, no início da fala, colocou. Ou nós vamos ter uma água muito cara e vamos ficar com o esgoto, que ainda vai ter que ser discutido para cobrar isso, injustiça, para se cumprir, porque o contrato, o melhor que seja, muitas coisas a pessoa não cumpre, você tem que ir na justiça para que se faça cumprir o contrato. ou nós vamos ficar sem rede de esgoto, porque se não pagar, eles não vão fazer. Então, vai ficar a água ou muito cara ou a gente sem esgoto. A cidade de Terezópolis novamente sem esgoto. Então, dentre muitos problemas, esses dois vão afetar a cidade diretamente. Água muito cara e continuar sem esgoto. Ah, mas está no contrato. Está no contrato, mas quantos contratos não são cumpridos e você tem que questionar judicialmente? Como eu falei que essa água vai dar pendenga jurídica aí a de eterno quase, porque foi feito à força, não houve consenso, a legislação foi discutida, o Tribunal de Contas questionou, a Câmara não foi ouvida, fizeram audiências públicas que não esclareceu. Então, é problema para o município, é problema para a próxima gestão. É, eu quero lembrar aqui que o prefeito, a gente até discutiu isso aqui, Nelly, em alguns outros programas, que o prefeito tinha prometido durante toda essa concessão, essa discussão de concessão de água, que em cinco anos já teria já coleta de esgoto, porque a empresa ia fazer a obra em cinco anos. Prometeu aqui. Prometeu, ele falou que em cinco anos, eu até falei, não faz, a gente foi enfático em dizer que não faz, porque ele não consegue terminar uma obra de escola em cinco anos, o que dirá fazer uma rede de esgoto em uma cidade inteira. Eu costumo usar um termo no meio político, tanto nos acordos que se fazem politicamente, ou como nesse tipo de atitude de uma concessão. Vai acontecer o imprevisto que já está previsto. Vai ter o imprevisto que já está previsto. É boa, boa. Infelizmente. A política, eu costumo, eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim, gente, a política é um teatro. Porque você viu, nós estamos em ano eleitoral, a gente vai abordar esse assunto, mas as pessoas começam a prometer, já prometem durante o ano inteiro do governo, mas no ano eleitoral isso cria uma ênfase um pouco maior. De prometer mundos e fundos, coisas que não saíram do papel, inauguram a pedra fundamental, fazem uma série de promessas e criam esperança nas pessoas, que sabidamente não vai ocorrer. Ou se vai ocorrer, é para 10, 15 anos para frente, aquele governante nem vai participar disso. Entendeu? Então assim, a gente vê, eu falei um tempo atrás, eu faria, vou relembrar aqui, o Vinícius, com a situação da escola Maçã Lino Noronha, ele foi, quando era reconstrura, ele foi na rede social e prometeu a entrega da obra. Deu toda aquela confusão, reconstruiu, saiu, fez nova licitação. Ele foi novamente na rede social ano passado, junto com a nova empresa contratada e prometeu a entrega da obra para fevereiro, nós já estamos em março. Hoje é 1º de março. E a obra lá, falta muito para terminar. E na época eu falei assim, olha, ele não vai terminar em fevereiro. Por muito bem que se faça um contrato, por muito boa vontade que se tem, vai sempre ter esse imprevisto. Não tem, cara. Não tem jeito, vai chover muito, ou deu sol, ou o funcionário pediu demissão, ou a empresa não cumpriu, ou a feitura não pagou, esses imprevistos já estão previstos. É, mas é por isso que eu te falo, é um teatro, porque se o cara sabe que não vai conseguir fazer, que não é possível fazer, ou que tem tantos empecilhos que ele não pode garantir, eu acho que é um erro ele levar a público a informação da qual ele sabe que não vai ser bem daquela forma, cria falsa expectativa. E aí, o eleitor, o cidadão, que vê aquele vídeo a primeira vez, e às vezes talvez nem acompanha mais, porque às vezes a pessoa pega aquele primeiro na notícia de impacto, depois não acompanha mais. O cara, não vai acontecer isso. as pessoas têm memória curta, depois não lembram mais, aí fica por isso mesmo, e assim a gente vai tocando a nossa vida. Ok, olha só, isso chegou para mim agora, chegou para a direção, lá para o jornal, duas imagens, inclusive tem áudio, dois fatos acontecendo, lixão e fogo ao lado da UPA, isso está acontecendo agora. a gente, se vocês quiserem comentar, pode comentar rapidamente sobre isso aí, para a gente já poder mudar o assunto aqui, que da água a gente já esgotou agora, que água a gente vai falar sempre aqui. Apesar de ter sido limpo pela Secretaria de Serviços Públicos há pouco mais de uma semana, um terreno baldigo na rua Filomena, ao lado da UPA, está tomado pelo lixo, novamente. E não bastasse o descarte irregular e criminoso, incendiaram uma montanha de resíduos, causando assim também um prejuízo para todos, até pela qualidade do ar, né? e agora é um absurdo isso, né? Um lixão ao lado da UPA e o lixão está pegando fogo. Pode botar, bota a imagem aí para a gente, tem áudio, inclusive, essa matéria. Ah, tá, que eles mandaram para mim aqui. E também tem, já vou botar já, tá, pessoal? E também tem, a caixa de gordura estourou nos quiosques do soberbo. A pessoa enviou o vídeo para a gente, falando que estão esperando a prefeitura para resolver, os quiosques estão fechados lá no soberbo. E as pessoas estão, o pessoal lá dos quiosques estão esperando isso aí. Vou fazer uma coisa, vamos rapidamente para o comercial. Eu também tenho um vídeo aqui que chegou para a gente da fiscalização lá na rodoviária. Então, eu já vi que o programa tem muita coisa para a gente debater e discutir hoje. E lembrando você do posto Santo Estevão que fica em Araras, gasolina de qualidade como o posto ecologicamente correto em Araras, posto Santo Estevão. É com você, Gilberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.